3, 4, 1... Eu mando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou É que eu tô com saudade de tudo Eu tô, eu tô Mar, oh mar, oh mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Mar, oh mar, oh mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá E lá vai o meu amor E aí E aí E aí Tchau, tchau.